Fala galera! Vim apresentar pra vocês hoje aqui essa opção super legal, Nautica Voyage. Esse perfume, gente, aqui a caixinha pra vocês, que é uma fragrância dessa marca Nautica, né? Eles produzem aí também produtos esportivos, e essa fragrância aqui é um amadeirado aquático. Vou mostrar pra vocês o frasco. Muito bonito, muito bacana, excelente opção pra se presentear. O preço dele é super legal também. Ele traz uma nota de maçã verde, notas verdes, traz uma crocância da maçã, sabe? Refrescante, parece ali realmente uma fruta bem aquosa. É uma fragrância que até lembra alguma coisa aquática, e é uma excelente opção, aí custo-benefício, perfume importado. Você encontra essa fragrância na Lex Parfum, tá? Consulte lá, vou deixar o site aqui pra vocês. E é isso, galera. Em breve, vídeo completo do Nautica Voyage pra vocês. Até mais!